Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, minha gente Que a gente tá bem, graças a Deus Olha a tia Edu onde tá, né? Tudo bem, pessoal? Oi, minha gente Tô indo agora lá na casa de Jeane Pegar uns peixes lá, que hoje é quarta-feira de cinza, né? É Hoje é dia 2 de março De março, né tia? É, 2 de março Tia, tá já completando o ano, ó? Tô, já, tô Faz 18 dias 18 dias Faz tia completar o ano, né? Dia 20, né? É, dia 20 Pronto, se Deus quiser Aí, minha gente, eu vou comprar Comprar não Marceline falou que vai me dar um peixe lá Um peixe grande pra mim Pra gente almoçar agora o meu dia, né? Que hoje é dia de comer peixe É Aqui no... Assim, é uma tradição, né? Do pessoal e o respeito, né? Quarta-feira de cinza Que de hoje há sete semanas É a sexta-feira da paixão, parece, né tia? É Parece que é, da quarta-feira há sete semanas, né? Às sete semanas É A semana santa É, a semana santa Aí a gente vai comer um peixinho hoje É, um peixinho Eu vou olhar se ele já pegou Ou ainda ele vai pegar É Né tia? Fazer um peixinho de coco, né? Um peixinho de coco É Aí tia vai ficar aqui assistindo a missa Eu vou E eu vou lá Ok, mas eu Eu quero não Quer não? Quer não Quer passear não? Agora não, né? Agora não, né? É Tá certo Vou lá, deixa a tia doi assistir na missa, né? E vou lá Olha o poder Olha onde tá Ô, meu tom Meu tom Ô, tom Esse é como é que tá bonito Deitar lá no meio das tardes Esperando o povo, né? Se vier gente, maior atalho Hein, meu príncipe? Olha o outro aqui, ó Então E os bodas ali, ó Eita, olha Deitou-se Espia mesmo Espia mesmo Espia mesmo Que folgado, né? Isso é pra pessoa dar carinho Isso é pra pessoa dar carinho Eita, como é tão bonito Caramela Caramela não, é Chocolate Caramela é o que tem lá no chalê Olha, pató Olha o dente de toa, né? Olha como é pequenininho o dente Olha o pequenininho Seu alia Tem uma mangosta Deixa eu ir lá, cuidar Olha lá Se já pegaram o peixe, hein? Hoje tá bem Assim, fresquinho Que nem quer chover hoje Mas eu acho que não vai nem chover Chegar lá, eu mostro Olha lá, logo se ele Já pegou, não? Já foi bom Até os bodas Não atragam, minha gente Onde é que esse bondo tá Joga Bora Bora pra trás Vai A gente temer o pai do céu Olha, minha gente Já cheguei aqui no poço Pra pegar os peixes, ó Agora eu vou pegar o peixe Sai daí, sai Eita Tá uma turma boa aqui, ó Oi, Jeana Oi, Vânia Tô aqui, minha filha Oi, Marcelino Sacaria Bela E que terra Vizinha de Vânia Cadê? 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 Bocha aí o meu Hein? Eita Calma de tabu Não, não Em casa eu mostro É Olha, o meu é um quilo É um só, mas é um quilo Olha Vamos ver se dá, né? É, olha aí Confere, Bela Tá filmando aí o telefone Tocou, minha gente Aí eu vou pra casa Agora chegar em casa Eu mostro a vocês lá O tamanho do peixe direitinho, viu? O Marcelino me deu Pensa, não, a benção Aí ele pesou Pra ver se dava um quilo Porque eu só queria um de um quilo Porque fica melhor de cortar Pra fazer no corpo Quanto mais grande o peixe, melhor, né? Agora eu vou voltar pra casa Gente, eu já cheguei em casa Já botei aqui nessa bacia Agora eu vou limpar Tratar ele Olha, minha gente Marcelino me deu esse Quando eu vim saindo Ele chamou pra pegar esse outro, olha Dois peixes Esse daqui dá mais de um quilo Esse daqui dá mais de um quilo Deu um quilo e cem Ele pesou lá Aí ele me falou Deu um quilo e cem Que eu pedi pra ele pesar, né? E esse daqui deu mais de um quilo Olha que lindo Esse peixe bonito Agora eu vou tratar ele Gosto de tratar aqui na calçada Ô, tia Vou tratar aqui Porque fica melhor Vou pegar a água Ei, sai daí Olha Os gatos Vem pra aqui, tia É o peixe O peixe que o Marcelino deu Já limpei um Olha só, meu gente Que peixe bonito Esse daqui, né? O Marcelino deu esses dois Esse daqui deu mais de um quilo A gente passou Esse daqui deu mais de um quilo Gosto de fregar o limãozinho Aqui dentro Pra tirar Esse coisinho preto Que tem Sai que eu dei Eu gosto de tratando e cortando logo Vou fritar ele no olho Pra mim fazer no corpo Gosto de fritar logo Sai, sai, sai E aí, chocolate Depois eu passo mais limão E deixar na panela Esprema o limão Vou cortar aqui no meio Que ela frita melhor Sai, lindo Sai Eu já tô sem força Agora eu vou tratar esse outro Agora eu vou tratar esse outro Tirar Descamar, né? Tem que abrir Abrir Eita Eita Agora, minha gente Esses cachorros, esses gatos Não deixa no nosso pinto não Viu, chocolate? Olha só, minha gente O tanto de peixe Que deu, né? Eu cortei, né? Os dois peixes Agora eu vou Já lavei bem lavadinho Agora eu vou botar esse limão Que fica mais Pra tirar o cheiro do peixe, né? Agora eu não vou fazer tudo não Que é muito Fazer só a metade, hein? E guardar outra metade, né? E pra quê? Que exposta de peixe bonita, hein? Fidalgo, é? Tilápia A gente chama tilápia, fidalgo, né? Tudo uma coisa só Fidalgo e a tilápia Agora eu vou deixar um pouquinho Aqui no limão Daqui a pouco eu vou botar o sal Nos que eu vou fazer hoje, né? E vou fritar no óleo Pra depois passar no coco Olha, minha gente Já cortei o peixe, né? Que nem vocês viram E Botei o sal Vai ver com limão também Botei bastante limão, né? Tá aqui Já com sal E aqui tá as verdurinhas Que eu peguei lá na horta Olha, o quente, a cebolinha Esse pimentão Foi lá da horta Só não o tomate e a cebola Cebola seca, né? Eu vou usar esse leite de coco Aqui, minha gente Vou fazer no coco Agora eu vou fritar logo ele Vou botar o óleo ali no fogo de lenha Já fiz o fogo também Aí enquanto ele vai fritando Eu vou cortando as verduras Aqui, eu acabei de fazer o fogo Já botei o arroz no fogo Vai ser o arrozinho branco mesmo O peijão já tá cozinhado de ontem Tá lá na geladeira Eu só faço tirar, temperar E botar pra frever de novo, né? Vou fritar aqui nessa estraladeira A gente chama estraladeira Né, tia? O peixe Pra passar no coco Ele vai passar no coco Fica tão gostoso Fica gostoso Aí eu gosto de botar muito o óleo assim, gente Pra não pegar, né? Essa panela é boa Essa panela é que nem é de ferro Sei lá, uma panela bem boa Eu gosto de fritar as coisas nela Vou botar aqui no fogo de atrás Esquentando o óleo, né, tia? O arroz já tá aqui atrás E o fogo tá animado, ó Aqui já botei uma parte do peixe pra fritar Ainda tem mais lá Vou deixar ele fritando Pra ficar lá preparando Já o molho Do coco, né? Pra passar o peixe Botar o peixe Depois de frito, gente, aí eu boto Terminei de cortar as verduras Já do molho do peixe, minha gente Depois eu boto o leque de coco O certo era dois vidinhos desse Mas só tem um no momento Eu vou botar ele Daqui a pouco eu despejo aqui Deixa eu ir logo o peixe fritar Ó, gente, essas verdurinhas aqui Que eu tô fazendo é pra botar no feijão O feijão já tá na geladeira, né? Eu tô refogando essas verduras Cebola, tomate, pimentão Alho Cebolinha verde e quente E botar no feijão Vou botar o feijão aqui dentro, né? Nessa panela minha Aqui, já botei o feijão Agora deixa frever pra mim E ligar o fogo Vou botar o leite de coco aqui, minha gente Aí o leite vai ser pouco Eu vou botar Cheio d'água, o grudinho, né? Despejar aqui dentro também Aqui já botei Agora vou botar colorau Então um pouquinho de tempero Que é o cuminho E botar um pouco de açafrão E botar pra cozinhar essas verduras, né? Só não boto vinagre Vinagre eu só boto Quando termina de cozinhar Por causa do leite Do leite de coco O feijão já tá no ponto Vou desligar o fogo O peixe já tá frito aqui Agora o molho Do peixe já tá aqui Já botei pra cozinhar aqui As verduras, né? Tá aqui no fogo de lenha Vou tomar um pauzinho de lenha Porque tá já Acabando esse Ó, minha gente As verduras já cozinhou Agora eu vou botar o peixe Já tá aqui frito, né? Ó, aqui do jeito que tá aqui Vou tirando, botando aqui Essa aqui é a cabeça Eu gosto Eu parti Esse lado aqui não ficou muito Assim, frito, né? Mas ele tá bem Gostoso Esse já aqui, ó É delícia Ó, aí Deixar ele aqui Cozinhando Daqui a pouco Eu vou dar uma viradinha nele, né? Porque o molho Era meio pouco Mas dá pra cozinhar, né? Pra cozinhar não Só pra pegar o sabor Porque ele já tá frito Aí, no caso, ele já tá cozinhado Ele tá bem frito, né? Eu acho que o peixe Já tá no ponto, minha gente Olha Que delícia Vou botar só uma cebolinha verde Agora aqui em cima E tirar do fogo Aqui, botei a cebolinha verde, né? Agora eu boto um pouquinho De vinagre Porque eu não botei pra cozinhar Por causa do leite de coco Senão ele talha, né? Aí pronto Já tá no ponto Pra gente almoçar Olha que delícia Agora, minha gente Chegou a hora melhor A hora de encher O bucho Enchou o bucho Agora não É, tia Olha aqui, olha Fiz essa salada, olha De alface Com tomate e cebola Enchendo um verbo por cima Quento Cebolinha, minha gente Olha que delícia Esse arroz branco Esse feijão Delicioso, olha É Aqui um feijãozinho Né, tia? Bota aí, tia O seu feijão E aqui tá o peixe, ó Aí aqui Eu já botei um pouquinho De vinagre Não vou ter que botar limão Mas eu botei vinagre Agora na salada Eu vou botar limão Né, tia? Sim E na minha comida também Que eu gosto de comer Limão Principalmente quando é peixe, minha gente Olha ela Que a gente tá botando O almoço dela Bota aí E um suco de maracujá Eu tirei a tampa agora Pra mexer E fui Pra misturar Supo de De maracujá Pra botar um pouquinho De farinha Eu tenho que botar o peixe No outro prato Melhor, né? É É melhor É, deixa eu puxar Essa panela pra cá Vou botar aqui Nesse outro prato, minha gente Porque ela fica tirando Vou botar sem espinha Pra ela Porque a gente tira as espinhas Mas ainda arriscar Tem algo no meio, né? É por isso que, tia Tome Cuidado, viu? Sim Eu tô tirando aqui, minha gente Ó Botando só aquelas partes Melhorzinhas pra ela Pra dar mais ali na casa Deixa eu botar logo o suco, né? É Agora eu vou botar o meu, minha gente Vou botar o meu nesse pratinho Aqui mesmo Ó aqui, minha gente Meu prato Tomar um pouquinho de limão Aqui em cima Fica mais gostoso ainda E a dor já tá terminando Não É mais cheia É, não Olha Já encheu Já encheu? E o suco tá gostoso? Tá Suco de maracujá Tá gostoso Eu fiz nem provei Se tá azedo ou não Porque suco de maracujá é assim Tem vezes que fica mais azedo, né, tia? É Mas ela disse que tá gostoso É pro chá E eu tô terminando aqui Quer dizer, comecei em instante Tô comendo a cabeça do peixe Não é cabeça? Vou ter a cabeça, tia Pensa que é bom É, não é? Ave Maria, delícia Olha o filézinho aqui Pessoal, olha Depois do almoço Sentamos aqui Deixei a bagunça pra lá Ó, chega e tome Tô Chega e tome Não vai pra dentro de casa não Tô sujo de lama aqui, tá? Tô sujo de lama Vai pra lá, vai Tá fedendo Tá, detupou Você tá lama Você tá lama Vai ser Aí, minha gente Vou encerrar esse vídeo aqui Tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E todos fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser, minha gente Um abraço pra vocês todos Que acompanha o nosso canal Um abraço pra vocês todos Du Fica aqui, du Os olhos Ficou todo um carinho, du Tia Eu tô vendo Tia que tá cochilando Cochilou o cachinho do cai Né, tô? Ai, tia, sai pra lá, fedorenta, tia É, vai pra lá, fedorenta Tá fedorenta? Tá Oi, diz assim que você tá fedorenta, tá vendo? Tá fedendo Não, quero não Essa pata não ajeita, hein? Eita Tchau, minha gente Tchau, minha gente